Olá! Mais uma questão do ENEM de 2016 da segunda aplicação. Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com três lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? A6, B12, C18, D24, E72. Este desenho aqui foi dado e nós notamos que temos o círculo A, o círculo B, o círculo C e o círculo D. Aqui eu fiz o seguinte, eu pintei de amarelo o A e sei, por exemplo, que quando eu ligo o A ao B, como ele está ligado ao B, ele não pode ter a mesma cor conforme é enunciado. Então, o B não pode ser amarelo, ele poderia ser vermelho ou poderia ser verde. No caso aqui eu coloquei verde. Supondo-se esse mesmo raciocínio para o B. Se o B é verde, o C não pode ser verde, não. Ele tem que ser ou amarelo ou vermelho. Aqui no caso eu coloquei vermelho. Mesmo caso para o C. Se o C é vermelho, o D aqui que é ligado a ele não pode ser vermelho. Ele poderia ser amarelo ou verde. E o D que é ligado a A, por exemplo, se o D é verde, o A também não pode ser verde. Ou ele pode ser amarelo ou pode ser vermelho. E a gente vai tentar descobrir aqui com o princípio fundamental da contagem. Eu coloquei o seguinte, que eu não posso girar aqui a figura. Portanto, essa figura é fixa. A gente não faz como no raciocínio lógico. Utilizando-se, como já disse, três cores diferentes. Amarelo, verde e vermelho. Vamos aqui, então, tentar simular situações. Olha aqui, como a quantidade de possibilidades dessa questão é pequena, a gente pode até desenhar aqui. Embora que em uma prova não dê tempo, muitas vezes. Eu disse, por exemplo, se eu disser que o B é verde e o D é verde, eu disse o seguinte, caso os círculos B e D sejam pintados com cores iguais. Então, eu pintei o B de verde e o D de verde. Aí, como é que seria? Se eu pintar esses dois de verde, obviamente o C pode ser vermelho e o A amarelo. Ou então, o C pode ser amarelo e o A vermelho, que são essas duas situações iniciais. Se eu pintar o B de vermelho e o D de vermelho, que eles seriam iguais aqui, o que aconteceria? Ou o A é verde e o C é amarelo, ou o C é verde e o A é amarelo. Perfeito? Aqui, da mesma forma, se eu pintar os dois de amarelo, B e D, ou o A é vermelho, ou o C é verde, ou o A é verde e o C é vermelho. Certo? Então, essas situações poderiam ser assim, né? Que seria a situação aqui de baixo, verde com verde, vermelho com amarelo, verde com verde e amarelo com vermelho. Perfeito? Aí, eu fui assim. Começando do B e indo para o C. Se eu começar do B, eu tenho três possibilidades para botar no B, que são uma das três cores. Amarelo, verde ou vermelho. E o C teriam duas possibilidades. Se eu disser que na primeira é um amarelo, na segunda é vermelho ou verde. E na última fica fixo. Por quê? Porque eu já fixei as duas outras cores. Uma cor em duas bolas, que são iguais, e outra na outra cor. Então, três vezes dois vezes um dá seis. E se eu começar no B e for para o A, seria um caso análogo, só que eu mudo a posição. Seria também três vezes dois vezes um, que daria seis. Então, seis mais seis dá doze. Seria a mesma coisa de número de possibilidades de eu fazer isso aqui, né? Três vezes dois vezes um, que seria a base, vezes dois. Dois por quê? Porque é um daqui e um daqui. Então, três vezes dois vezes um vezes dois dá doze. Então, eu também consigo desenhar aqui, caso os círculos B e D sejam pintados com cores diferentes. Olha, eu pintei o B com a cor verde e o D com a cor amarela. Logicamente, a outra cor já fica fixa, porque só pode ser o vermelho. Se eu pintar o B com o vermelho e o D com o verde, a outra cor também é fixa, é o vermelho. Eu só fiz aquela inversão, né? Aqui era verde, passou para cá, o verde, e o amarelo que está aqui passou para cá. Certo? A mesma coisa aqui. Se eu pintar um com vermelho e um com verde, aqui seria amarelo. E esse aqui, verde com vermelho, evidentemente que sobrou um amarelo. E o mesmo raciocínio pode ser empregado aqui nessa terceira. Então, o número de possibilidades, começando, por exemplo, do B, seriam três vezes dois vezes um vezes um, que daria seis. Porque eu sei, por exemplo, que BDCA é a mesma coisa que BDAC, porque essas cores A e C ficam fixas, perfeito? Elas não mudam. Então, eu consegui desenhar aqui as seis possibilidades, né? Que dariam seis. Ora, se eu tenho seis aqui nesse item Bzinho e doze aqui no item Azinho, doze mais seis eu teria igual a dezoito, que são o número de possibilidades total. E isso seria a resposta do item C. Vamos ver aqui. O item C daria dezoito. Eu gostaria de pedir que você avalia se gostou ou não de nossa videoaula, aí no joinha ou like. Caso você tenha gostado, por favor, verifique a possibilidade de inscrição do nosso canal aqui. Ok? Grato!